Irmão, não fique triste a dizer Que Deus não está com você Pois isto é tempo perdido Deus jamais se esquece de você Se entra na guerra é pra vencer Ele derrota o inimigo As tuas lágrimas movem o coração de Deus A tua fé destrói muralhas Derrota os inimigos teus As tuas lágrimas movem o coração de Deus A tua fé destrói muralhas Derrota os inimigos teus Deus cuida de você O tempo inteiro Ele enche de bênção Teu celeiro Transforma triste noite Em um belo dia pra você Então não desanime o meu irmão Creia no poder da oração Que Deus envia anjos Envia arcanjos Pra te defender Mas pode resolver o teu problema Por um basta no dilema E o que ele é O que ele prometeu E o que ele prometeu E o que ele prometeu Para todos E o adorou As tuas lágrimas movem o coração de Deus A tua fé destrói muralhas Derrota os inimigos teus Derrota os inimigos teus Deus cuida de você O tempo inteiro O tempo inteiro Ele enche de bênção Deus celeiro Transforma triste noite Em um belo dia pra você Então não desanime o meu irmão Que ele é do poder da oração Que Deus envia anjos Que Deus envia anjos Pra te defender Deus cuida de você O tempo inteiro Ele enche de bênção Deus celeiro Transforma triste noite Em um belo dia pra você Então não desanime o meu irmão Que ele é do poder da oração Que Deus envia anjos Que Deus envia anjos Sempre arranjo pra te defender Pra te defender